No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais um Bom Dia Ministro. O programa tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Bom Dia Ministro estamos recebendo a Ministra de Direitos Humanos Ideli Salvat. Ministra, bom dia. Muito bom dia, grande prazer estar mais uma vez aqui. Prazer em recebê-la mais uma vez conosco. Começou neste domingo e vai até o próximo sábado a Semana Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e o Governo Federal lançou uma campanha de mobilização em todas as capitais dos estados brasileiros para conscientizar a população a respeito da importância da defesa de crianças e adolescentes. Esse é um dos assuntos de hoje aqui no programa Bom Dia Ministro. E a Ministra Ideli Salvat começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A primeira participação vem de Salvador, da rádio CBN, Eider Mustafa. Bom dia, Eider. Bom dia, Luciano. Bom dia, Ministra Ideli Salvat. Ministra, eu queria perguntar a senhora em relação a Salvador, a capital baiana. Ela é a terceira, em 2013, foi a terceira cidade a registrar mais números, a registrar mais casos de exploração com violência contra a criança, violência sexual. E a gente sabe que é uma cidade com potencial turístico muito grande. Muitas pessoas vêm de fora do país para poder conhecer, enfim, a cidade de Salvador e também o entorno. A gente sabe que boa parte dessa exploração sexual também se dá com essas pessoas que vêm de fora, por essas pessoas que vêm de fora, em busca desse turismo sexual. Sabemos também que as empresas de turismo aqui do governo do federal, do governo do estado, promovem a Bahia lá fora também. E eu queria saber, senhora, se existe alguma ação da secretaria que a senhora dirige, das estratégias de humanos, de também, concomitantemente a essa promoção dos nossos destinos turísticos, também a conscientização desse público que vem do exterior, né? Há também esse trabalho de conscientizar não só aqui os brasileiros, mas também os turistas que vêm de fora, alertando para o primeiro, até o ato criminoso que é esse turismo sexual? Olha, Neider, em primeiro lugar, nós fizemos, na Copa das Confederações, o primeiro treino desta Copa do Mundo. Nós interligamos todos os órgãos federais, estaduais e municipais. Esta foi a determinação da presidenta Dilma, da gente trabalhar articulado, integrado, para colocar tudo o que a gente tem disponível nas instituições brasileiras para fazer o combate, a prevenção, o monitoramento e a repressão aos atos de violência, exploração e abuso sexual contra as nossas crianças e adolescentes. Em Salvador, você mesmo colocou, nós temos uma cidade com índices elevados, elevados, entende, de denúncia. O nosso Disque 100, ele recebe denúncias de todo o Brasil e, infelizmente, Salvador acaba tendo uma das posições mais elevadas nas denúncias que nós recebemos. Então, nós fizemos, inclusive, esta semana, ontem, e ainda está continuando, a reunião de, a última reunião de integração de todos os órgãos que vão atuar. Então, no caso de Salvador, nós vamos ter, já está acontecendo, e nós vamos ter aí trabalho de capacitação de técnicos, de servidores da primeira vara, da infância e da juventude, que vão estar de plantão permanente durante todas as atividades da Copa, capacitação e trabalho junto a vendedor ambulante, pessoal de bar, de restaurante, de hotel. Ou seja, é colocar toda a rede que tem contato com os turistas, alerta para qualquer questão que eles observem de irregularidade, poder denunciar, para que o plantão da Justiça, dos conselhos tutelares, dos nossos centros de referência, de tudo aquilo que a gente tem de estrutura, possa rapidamente atuar. Além disso, no caso de Salvador, nós vamos ter ainda operações policiais muito fortes durante todo este período, naqueles pontos que já são reincidentes, pontos que a gente já mapeou, que já tem claro, onde costumam acontecer abusos ou violências. Então, nós estamos preparados, como já fizemos na Copa das Confederações, para poder ter uma atuação muito forte, muito firme. Nós equipamos 62 conselhos tutelares na Bahia. Então, é o carro novo, é o computador, é a impressora, tudo isso para permitir que os nossos conselhos tutelares estejam a postos e podendo prestar um bom serviço. Tolerância zero. Esta é a ordem da presidenta Dilma para o nosso trabalho agora durante a Copa. E nós queremos deixar isto como legado, porque Copa é Copa, acontecerá, é a segunda vez que vai acontecer no Brasil, mas Carnaval na Bahia tem todo ano. Nós temos muitos eventos que reúnem, às vezes, até muito mais turistas e pessoas do que vai acontecer na Copa. Então, ter a estrutura pronta, azeitada, integrada, para enfrentar a violência e o abuso sexual contra as nossas crianças é uma determinação, volto a dizer, é uma verdadeira ordem da presidenta Dilma e nós estamos buscando cumprir em parceria com o governo do Estado, da Bahia, com a Prefeitura de Salvador. Eider Mustafa, da CBN de Salvador, mais alguma pergunta? Sim, Luciano, eu queria saber da ministra também, como é que ela, se ela tem algum tipo de dado em relação à efetividade desses que têm, se realmente essas denúncias que chegam, elas são, de fato, apuradas, como é que dá o encaminhamento entre os inquéritos policiais, até a própria atividade do Poder Judiciário em relação a esses casos e também saber delas se já há um balanço de quem são os principais, quem é o principal algoz das crianças aqui na Bahia, aqui em Salvador, se é realmente esse turista estrangeiro ou se é, de fato, quem sabe, até o próprio baiano ou o próprio brasileiro que vem aqui a Salvador conhecer a cidade. Olha, infelizmente, Eider, apesar de ter muita divulgação a questão do turismo sexual, as principais violências contra as nossas crianças e adolescentes são ocasionadas, na maior parte dos casos, na própria residência e, principalmente, pelos próprios familiares ou pessoas próximas às crianças. Por isso que a Copa vem e vai. O trabalho tem que ser permanente, de nós estarmos fazendo com que as pessoas denunciem o Disque 100. É um grande mecanismo de colocar todos, observando, todos em alerta, fazendo a denúncia para a gente poder encaminhar ao Conselho Tutelar, à Vara da Infância, ao Ministério Público, à Delegacia de Polícia. E tem um outro instrumento, Eider, que é muito importante, que nós já testamos na Copa das Confederações e agora nós, inclusive, ampliamos, não está apenas nas capitais, está em toda a região metropolitana de Salvador, que é o aplicativo Proteja Brasil. É um mecanismo que as pessoas põem no celular e, a partir do momento que ela percebe algum tipo de violência, ela aciona o dispositivo e já no celular a pessoa tem o telefone ou a forma de chegar, o GPS, da delegacia mais próxima do Conselho Tutelar, do hospital, de todo o mecanismo para poder fazer o socorro e a denúncia. Então, é equipar a população para a gente poder ter os 200 milhões de brasileiros atentos e juntos nesta luta contra a violência contra as nossas crianças e adolescentes. Eider, mais alguma pergunta? Sim, Luciano. Ministra, esse número aqui registrado em Salvador no ano passado, de 300 casos de abuso contra crianças e adolescentes, a gente sabe que esse número, apesar de grande, ele deve ser muito aquém do que realmente acontece, dos registros que devem acontecer aí Brasil afora, e no caso aqui da Bahia também, e que não são registrados. Há também uma preocupação do Ministério em relação a essas pessoas que por um motivo ou outro não denunciam ou então que conhecem essa pessoa que faz esse tipo de crime e também não divulga, que não denuncia. Há também um esquema de conscientização para mostrar que as pessoas que realmente há o sigilo da denúncia, que há um incentivo também para que ela vá à delegacia, que ela use essas ferramentas que a senhora acabou de mencionar, para que esse número, infelizmente, a gente não quer que aumente, mas a gente sabe que ele ainda é muito abaixo do que realmente acontece? É, infelizmente, nós não podemos dizer que a denúncia que chega é a totalidade dos abusos e das violências que acontecem. Por isso que para nós, Eider, é muito importante aí a ajuda que a gente precisa ter de vocês, dos comunicadores. Não custa nada de vez em quando dar uma lembradinha. viu violência, viu exploração, viu abuso, liga. Disque 100 é gratuito, não precisa se identificar e é a única forma eficiente que a gente tem de colocar todo mundo em observação e nos ajudando a combater e a manter as nossas crianças a salvo. Então, é o Disque 100, é o Proteja Brasil, é o aplicativo e esse trabalho todo que a gente está fazendo de integrar a estrutura que existe do governo federal, estadual e municipal, nesta rede, e equipar os nossos conselhos tutelares, fazer a capacitação deles. E no ano que vem, Eider, nós vamos fazer algo inovador e muito importante. Pela primeira vez, o Brasil inteiro, num único dia, vai eleger os seus conselheiros tutelares. E nós esperamos que, efetivamente, com esta eleição unificada, a gente tenha uma mobilização maior ainda da sociedade para escolher bem os nossos anjos da guarda, né? Porque os conselhos tutelares são os anjos da guarda da nossa criançada em todos os municípios do Brasil. Este é o programa Bom Dia, Ministro, hoje recebendo a ministra de Direitos Humanos, Ideli Salvat, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora da rádio Udesc FM, de Florianópolis, Santa Catarina, com o Salvador dos Santos. Bom dia, Salvador. Bom dia, Luciano. Com a satisfação conversar com você e com a nossa senadora, ministra Ideli Salvat. Bom dia, ministra. Muito bom dia. É um grande prazer falar aí com a nossa querida Floripa. Tudo bem, Salvador? Tudo bem? Como vai ser? Ótimo. Bom, ministra, aproveitando o nosso tempo, eu estava ouvindo o colega lá da Bahia e pensava que o seguinte, a senhora não acha que esse tipo de situação deveria ser coibido dentro das casas, das famílias? O que o ministério está propondo para responsabilizar, ou se não responsabilizar, mas fazer com que os pais e a própria família cuidem mais de seus filhos e que isso possa evitar, apesar de que, em muitos casos, acontece o problema dentro da própria casa. Então, de que forma o ministério ou a secretaria está trabalhando para que as famílias se responsabilizem pelos seus próprios filhos de maneira adequada? Olha, Salvador, em primeiro lugar, é montando e valorizando esta rede da denúncia. Porque, como é dentro da própria casa, é muito difícil a autoridade, a não ser que o vizinho observe, a não ser que um próprio familiar perceba que a coisa não está boa, que a situação... Salvador, acho que estamos todos traumatizadíssimos com o que aconteceu, infelizmente, aí no nosso estado. Inclusive, veio a falecer, né, a semana passada, uma daquelas duas gêmeas, né, que o pai barbaramente, né, espancou, neném, né, de um mês, veio a falecer, né, e aí não tem jeito, entende? Só a autoridade não tem como monitorar todas as residências do Brasil. Então, é por isso que o Disque 100 é tão importante, né? A pessoa observou, percebeu que não está... Mesmo que, de repente, não esteja acontecendo, mas alertou, aí a autoridade pode ir, né, fazer a verificação, pode ir, né, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público ou a autoridade judicial. Por isso é que o Disque 100 é tão importante. Equipar os nossos conselhos tutelares. Santa Catarina, inclusive, é um dos estados que nós tivemos um bom trabalho. Nós estamos com praticamente mais da metade, 157 municípios catarinenses já receberam, né, o carro novo, o computador, estão interligados, os conselheiros já receberam o treinamento. Então, é este trabalho, não tem jeito. Ou a gente faz uma mobilização nacional, né, com o Disque 100, com o aplicativo. Agora, o aplicativo, né, Santa Catarina é um dos estados que têm o maior número de acesso à internet. Então, nós podemos colocar, né, os nossos milhões de catarinenses aí com o aplicativo Proteja Brasil, aonde a pessoa tem no ato, né, apertou lá o aplicativo, já tem a delegacia de polícia, já tem o Conselho Tutelar, já tem o hospital, já tem todas as autoridades que ele pode recorrer, né, ele pode acionar para evitar, né, combater aquela violência. Então, é muito importante que seja, né, e a presidenta Dilma foi muito clara. Ela disse assim, toda a estrutura do governo federal, né, tolerância zero. Mas como não dá para a gente fazer de Brasília, a gente tem que fazer junto com os governadores, né, então nós estamos trabalhando junto aí com as secretarias estaduais, com as secretarias municipais e com os nossos anjos da guarda, né, que são os conselheiros tutelares, né, em todo o Brasil. Alguma outra pergunta, Salvador? Sim, exatamente, eu gostaria de só complementar, porque o grande problema seria resolvido dentro da própria família, mas quando dentro da própria família é que acontece o problema, aí fica difícil. A legislação, ela não pode resolver o problema em si. Mas, ministra, eu estava acompanhando que a Fundação Abrinque está agora promovendo um caderno, chamado Caderno Legislativo da Criança e do Adolescente, exatamente em função do grande número de projetos de lei que existem no Congresso Nacional, envolvendo exatamente a criança e o adolescente. Será que não dá para desenrolar o trabalho da sua secretaria? Teria um efeito maior buscando condensar aqueles projetos que sejam mais eficazes, ou que tenham realmente a probabilidade de que sejam mais eficazes? Porque me parece que não são só dezenas, são centenas de projetos de lei, mas que ficam apenas na tramitação aí no Congresso, a ponto da Fundação Abrinque promover esse caderno. O que a senhora diria? Olha, Salvador, esse tem sido o nosso grande esforço. Inclusive, amanhã, nós vamos ter a sanção de uma lei muito importante, que foi aprovada, esse nosso esforço aí para fazer o Congresso se debruçar sobre esses projetos de leis importantes, para proteger as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, amanhã, a presidenta Dilma vai estar sancionando uma lei que torna crime hediondo. Violência, abuso sexual contra criança e adolescente passará a ser crime hediondo. Não tem fiança, não tem progressão da pena, tem de rigor total. Nós estamos também, não sei se amanhã vamos conseguir, estar lá na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, só falta votar a redação final de um projeto que trata exatamente da questão do castigo físico às nossas crianças. Então, este debate já foi feito, foi muito polêmico dentro do Congresso, mas quando a gente assiste um crime absurdo como este, de um pai espancar, maltratar crianças, bebês de um mês, provocando, levando, inclusive, até a morte, uma das crianças, é muito importante a gente ter a aprovação destas leis. Agora, Salvador, tem algo que também, a Abrin, que talvez nos ajudaria muito, é fazer um levantamento detalhado de todos os processos judiciais que estão há muitos e muitos e muitos anos encalhados. O dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual, ele se deve a um fato que comoveu o Brasil em 1973, que foi aquela menina de oito anos, Araceli. Araceli, né? Ela foi sequestrada, estuprada, violentada e morta. Em 1973, já faz mais de 40 anos, ninguém foi punido até agora por esse bárbaro crime. Então, a impunidade, o que você veja bem, a gente transforma em crime hediondo. Endurece a pena. Todo mundo acha que isto vai ajudar. Só que é o seguinte, se a pessoa não é indiciada, julgada, condenada e presa, tanto faz, não adianta. Então, nós precisamos também trabalhar muito nesta linha de não ter impunidade nesse tipo de crime. Estamos entrevistando a ministra de Direitos Humanos, Ideli Salvate, nossa convidada de hoje aqui no programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços. E agora, temos a participação da Rádio Bandeirantes de São Paulo. De lá, fala Caetano Cury. Bom dia, Caetano. Oi, Luciano. Bom dia. Bom dia, ministra. Tudo bem? Tudo bem. Ministra, o Brasil vive uma onda de violência, de intolerância, onde quase que diariamente vemos casos de pessoas tentando fazer justiça com as próprias mãos, amarrando, linchando, matando, inclusive pessoas inocentes. A pergunta é de quem é a culpa? E gostaríamos de saber se o governo federal tem alguma proposta para conter essa onda, se o governo federal tem condições de inibir esse tipo de situação. Olha, em primeiro lugar, o Brasil é um país que tem as suas instituições em pleno funcionamento. Nós podemos ter crítica, precisamos aperfeiçoar, precisamos evoluir, melhorar e agilizar o judiciário, melhorar o nosso arcabouço legal, melhorar a ação dos governantes nas inúmeras áreas que envolvem a proteção, o combate, a repressão aos crimes. Agora, retrocesso à barbárie, isto não ajuda ninguém. Acho que os casos são contundentes, porque pessoas inocentes passam a ser agredidas, mortas, e, se é culpado, não é a população que tem que fazer justiça pelas próprias mãos. Aí nós temos que encaminhar isto aos poderes constituídos. E é este um trabalho que tem que ser um trabalho de todos, das autoridades, mas também da questão da própria, eu diria até da própria imprensa. Porque, eu queria ser aqui muito sincera, nós temos tido um avanço significativo de programas sensacionalistas. E isto não ajuda, às vezes, para reter a audiência, se abusa, entende? Inclusive nesta colocação que, de alguma forma, acaba incentivando. Eu devo receber agora, provavelmente na semana que vem, aquela estudante que, num ato que eu diria até extremamente ousado, corajoso e altamente arriscado, ela evitou um justiciamento. Ela foi sozinha e impediu que uma pessoa fosse justiciada, fosse linchada. E é interessante, porque as cenas dos linchamentos tiveram um grande destaque na imprensa. Infelizmente, um ato heróico, como desta moça, desta menina, entende? Acabou meio que passando despercebido. Então, é muito importante que a gente enfrente, que a gente reforce, aprimore as nossas instituições. Agora, barbárie, olho por olho, entende? Justiça com as próprias mãos. Isto é um retrocesso inadmissível para o nosso país. Caetano Cury, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Alguma outra pergunta? É, esse reforço das instituições a qual a ministra se refere, começa por onde, hein, ministra? Olha, começa pelo trabalho que nós estamos fazendo agora. Nós estamos aproveitando a Copa, aproveitando esta oportunidade para reforçar e integrar as nossas redes. Nós já trabalhamos assim na Copa das Confederações, no ano passado, e este ano estamos trabalhando, integrado, governo federal, governos estaduais e prefeituras das cidades-sedes, colocando toda a nossa estrutura das três esferas para trabalhar juntos na repressão, no monitoramento e no encaminhamento de situações de risco de violência. E aí eu falo pela minha pasta, né, porque a gente está aí muito preocupado com combater toda a violência, exploração, abuso de criança, adolescente, população de rua, pessoa com deficiência, os nossos idosos. Então, a gente montou, né, uma estrutura muito ativa. Estamos aí incentivando a utilização do DISC-100, percebeu qualquer tipo de violência, qualquer problema, DISC-100, para a gente poder acionar a autoridade correspondente para atuar, né, no sentido de eliminar. E estamos também, né, divulgando o aplicativo Proteja Brasil, que hoje, né, a nossa população tem o telefone na mão, na palma da mão, com o aplicativo, a pessoa automaticamente já tem, né, no local onde ela está, toda a rede de proteção que ela pode acionar por telefone ou indo, né, pessoalmente, através do GPS. Então, a pessoa observou qualquer tipo de violência, ela aciona através do aplicativo, a delegacia de polícia, o conselho tutelar, né, a vara da justiça, ou seja, ela tem ali na própria mão todos os instrumentos para ela mesma ser um, aí, um justiceiro encaminhando para a autoridade correspondente à repressão e o combate à violência contra qualquer pessoa. Ministro, esse aplicativo Proteja Brasil é gratuito? É gratuito. O DISC-100 também. Portanto, são instrumentos que a tecnologia nos permite, né, incluir todos os brasileiros. E a presidenta Dilma foi muito enfática, né, já foi o ano passado, quando nós organizamos toda esta agenda, né, de convergência, vinculando todos os órgãos e no sentido da infraestrutura. Por exemplo, no DISC-100, que está vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, nós estamos dando um reforço de quase 30% de atendentes agora para o período, né, da Copa, para a gente poder não deixar falhar, né, a rede de... chegou a denúncia e encaminhar rapidamente a solução, né, o encaminhamento do socorro e da solução daquela violência. Então a pessoa procura na internet o aplicativo Proteja Brasil, baixa no seu celular. Isso. E ali, quando a pessoa precisar, ela aperta na hora. Já aparece o mapinha com tudo que ela tem em torno. A delegacia, o conselho tutelar, o hospital. No caso agora da Copa, nós vamos colocar as embaixadas também, porque nós vamos ter muitas pessoas de fora, né, do país. Então é um aplicativo. Aliás, foram dois moleques lá da Bahia que inventaram, maravilhoso, entende? A nossa rapaziada criativa aí também e tem sido muito eficiente. E ele tem cobertura nacional, inclusive, em pequenas cidades? Não. Nós implantamos nas capitais o ano passado. Este ano foi ampliado para as regiões metropolitanas da cidade-sede e o nosso objetivo é estender a todo o território nacional, né? Tá certo. E agora contamos com a participação da Rádio Universitária FM de Natal. De lá, fala César Barros. Alô, César. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Delisalvati. Então, ministro, eu acompanhei falando sobre essa questão do aprimoramento dos profissionais de segurança pública. E nós também acompanhamos que estão sendo envolvidos ao longo do Brasil, aqui no Rio Grande do Norte também, as políticas têm sido capacitadas para o combate à exploração sexual infantil e juvenil. Na semana passada, aqui em Natal, foi lançada a campanha Não Desvio Olhar, que visa combater justamente esse tipo de exploração, especialmente focando na Copa, quando teremos aqui no Brasil em torno de 600 mil turistas. Então, ministro, assim, eu queria saber de forma mais aprofundada, mais específica, o que essas capacitações têm desenvolvido? Que habilidades são repassadas para os profissionais da segurança pública visando o combate a esse tipo de exploração sexual? Bom, em primeiro lugar, é alertar todo o nosso aparato de segurança para estar muito atento para perceber as questões que envolvem violência, exploração e abuso sexual das nossas crianças e adolescentes. saber fazer a abordagem, saber encaminhar isto para, digamos, dependendo do caso, encaminhar para o Conselho Tutelar, encaminhar para a Delegacia, encaminhar para a Vara da Primeira Infância, para o Ministério Público, ou seja, disponibilizar aos nossos policiais toda esta rede que nós articulamos e estruturamos para estes grandes eventos, que foi já a Copa das Confederações o ano passado e que agora está sendo feito em todas as sedes da Copa. Agora, este treinamento, ele é de fundamental importância porque ele fica, é o legado que a gente deixa, esta articulação entre os órgãos federais, estaduais e municipais também fica, também é legado. estes instrumentos que nós estamos reforçando, como o Disque 100, para as pessoas poderem saber, viu, todo mundo pode de imediato ligar, é gratuito, não precisa, inclusive, se identificar. Ter, as pessoas divulgarem e ter no seu celular o aplicativo do Proteja Brasil, que permite que as pessoas saibam de imediato, nas suas mediações, quais são os mecanismos, o Conselho Tutelar, a Delegacia, o juiz, a vara da infância, que ele pode recorrer, estando observando qualquer tipo de violência. Nós estamos também, além de treinar os policiais, a determinação da presidenta Dilma foi envolver a população, envolver quem vai estar também de diversas formas atuando. Então, está sendo feito treinamento e trabalho junto ao pessoal de bar, de restaurante, de hotel, de aeroporto, de toda a rede por onde vão circular as pessoas. E é muito importante, César, porque as pessoas estão cobrando e estão questionando, padrão FIFA, legado da Copa, e este legado de articulação e de estrutura e de instrumentos para enfrentar a violência, exploração sexual, vai ficar. Vai ficar. Porque ele já foi experimentado na Copa das Confederações com sucesso. Eu não tenho a menor dúvida que agora, durante a Copa do Mundo, ele vai ser aperfeiçoado. E é importante a gente lembrar que as pessoas dizem assim, mas a Copa... Nós fazemos coisas muito maiores do que a própria Copa aqui no Brasil todo ano. Todo ano. Basta a gente ver carnaval, basta a gente ver festas juninas, basta a gente ver as manifestações religiosas, tipo Padre Cícero no Nordeste, Nossa Senhora Aparecida, várias manifestações dos evangélicos, Marcha de Jesus. A gente tem atos, ações, atividades culturais, religiosas, que movimentam milhões de brasileiros e de estrangeiros. Portanto, ter uma estrutura montada, mecanismos de proteção e de vigilância, como diz que sem como proteja o Brasil, eu considero um dos grandes legados que nós vamos ter, a partir da Copa, para aplicar todo ano, para usar todo ano em benefício dos brasileiros, nas suas atividades culturais, esportivas e religiosas. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, que é produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E a EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio desta entrevista também é disponibilizado na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.serviços.ebc.com.br Agora contamos com a participação da Rádio Belém FM de Belém do Pará. Fala Antônio Carlos. Alô, Antônio Carlos. Bom dia. Alô, bom dia a todos. Bom dia, Ministro. A ideia de Salvate, mais uma vez da Rádio Belém, sim, participando. Ministro, a Rádio Belém FM se empenha aqui diariamente em veicular campanha na programação da rádio, contra a exploração sexual de criança e adolescente em nossa programação. Fazemos um prazer e com intensa vontade de ajudar também na campanha nacional contra a exploração sexual de criança e adolescente. Ministro, mas, infelizmente, na nossa grande Belém, do Pará, dentro do Pará, Belém já tem mais processos de crimes sexuais em 2014 do que em 2013. Esse é o número de processos de crimes sexuais contra criança e adolescente em Belém. Infelizmente, tem isso até a crescer. Estatísticas foram entregues, foi entregue, Ministro, para a desembargadora Odex Silva, no Tribunal de Justiça do Pará, que durante a audiência, com a CPI da Precisação Sexual e também na Ordem do Divulgador do Brasil, aqui em Belém, a Comissão do Parlamentar também realizou também uma diligência no Pará para apurar a denúncia de que as meninas de até 12 anos vêm sendo exploradas dentro de embarcações aqui no Pará. E, para ter uma ideia, só no Conselho aqui onde fica a rádio, aqui na Marambaia, em Belém, foram registradas 318 denúncias de abuso sexual no ano passado, Ministro. Segundo a coordenadora do programa, a delegada Simone, diretora do grupo vulnerável da Polícia Civil do Pará, ela fala que há falta de pessoal na delegacia que não consegue atender a demanda. Os laudos aí das perícias demoram até 90 dias e o psicológico de dois a oito meses, segundo a delegada. Então, Ministro, o que você tem que falar sobre isso, sobre a situação aí desse aumento absurdo de processo de crime sexual contra adolescentes, Ministro? Um bom dia para você. Muito bom dia, Antônio. Paulo, para nós, a questão da região norte do Brasil é uma região que realmente tem exigido de todos nós uma atenção muito especial, porque, infelizmente, na região norte do Brasil, nós temos quase que uma coisa na cultura de naturalidade com o abuso sexual. Nós estamos, neste momento, num grande esforço para federalizar, não é aí no estado do Pará, mas é na região norte, para federalizar aquela questão absurda do prefeito envolvido com abuso sexual de meninas no município de Coari, no Amazonas. eu considero este inclusive um caso emblemático que era de fundamental importância que nós pudéssemos efetivamente federalizar a investigação, o processo e punir, comprovada a responsabilidade, a criminalidade cometida ali. Quando você diz que cresceu os processos, pode ser também que está crescendo a nossa eficiência na denúncia, porque está crescendo e pode também estar crescendo a nossa indignação e as pessoas atuando mais no sentido de não permitir que isto aconteça. E isto, se isso for verdade, Antônio, é muito bom, porque nós só vamos eliminar se nós tivermos toda a população envolvida na denúncia, no monitoramento, na exigência e na tolerância zero para esse tipo de crime. Por isso, Antônio, é muito importante essa parceria. A presidenta Dilma foi muito clara, ela nos ordenou parceria com todos os órgãos dos governos estaduais, dos governos municipais, reforçar os mecanismos de denúncia, então é a história do Disque 100, nós estamos ampliando, é gratuito, esse telefone do governo federal para fazer a denúncia, a pessoa não precisa se identificar, a gente recebe a denúncia, automaticamente a gente já encaminha, se é caso de delegacia, se é caso de juizado, se é caso de conselho tutelar, a gente já providencia o encaminhamento da denúncia para a providência ser adotada. Nós temos a questão do aplicativo, hoje praticamente a maior parte da população tem o telefonezinho, então bota lá o aplicativo no telefone, proteja o Brasil e aí a pessoa ela viu, observou, percebeu que tem algum problema com alguma criança, alguma exploração sexual, alguma violência, algum abuso já no próprio telefone, aparece no mapinha tudo que ela tem no entorno, tem a delegacia de polícia, ali tem o telefone, como é que ela chega, o conselho tutelar, o hospital, se for um caso de socorro, então é muito importante que a gente esteja todos envolvidos. Nós fizemos também um grande esforço para equipar os conselhos tutelares aí do Pará, então nós temos aí no Pará praticamente quase metade dos conselhos tutelares do Pará já receberam o veículo novo, o computador, para poder atuar, para poder atender melhor a população que procura o conselho tutelar e é importante o papel da imprensa, Antônio, eu não tenho a menor dúvida, as autoridades precisam estar integradas, trabalhando junto, o judiciário precisa ser mais ágil, nós precisamos punir, porque a presidenta Dilma amanhã vai sancionar a lei transformando em crime hediondo, o crime de violência sexual contra a criança e adolescente. Mas não adianta o crime ser hediondo, não adianta não ter fiança, não ter progressão da pena, ter pena mais rígida, se a gente não consegue fazer as pessoas serem julgadas, condenadas e presas. Então, é por isso que nós precisamos trabalhar e aí o papel da imprensa é muito importante, Antônio. E agora no programa Bom Dia Ministro, a participação da rádio CBN do Rio de Janeiro com Olivia Rayad. Alô, Olivia, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, Ministra. O Ministério Público do Trabalho, ministra, já manifestou preocupação com a possibilidade de trabalho infantil especificamente nos arredores dos estádios durante a Copa, com crianças vendendo itens como alimentos e bebidas. O governo federal está planejando alguma ação específica para evitar e combater esse tipo de exploração? Olha, Olivia, este tipo de exploração e toda e qualquer violência e exploração, abuso contra criança e adolescente. Nós já atuamos desta forma na Copa das Confederações. Por determinação da presidenta Dilma, foi muito clara a ordem. Integrar toda a rede de proteção de ação de repressão a esse tipo de violência. Então, nós estamos trabalhando em conjunto com o governo do Estado do Rio de Janeiro e com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, tudo o que nós temos de rede de proteção, conselho tutelar, delegacia de polícia, vara da primeira infância, Ministério Público, está tudo interligado e nós estamos reforçando também a rede de proteção através do Disque 100 na questão da denúncia e aí a população liga gratuitamente, não precisa se identificar para a gente poder de imediato tomar a providência no sentido de coibir, de reprimir e de evitar esse tipo de violência. Além do Disque 100, nós já utilizamos na Copa das Confederações, agora reforçando para a Copa, é o aplicativo Proteja Brasil. Toda e qualquer pessoa baixa no seu celular este aplicativo e é um aplicativo muito eficiente porque no próprio celular a pessoa acionando o aplicativo ela tem a rede de proteção do seu entorno. Por georreferenciamento, ali aparece já no telefone a delegacia de polícia, a vara, o hospital, o conselho tutelar, tudo que ela pode recorrer, aí ela liga ou vai pelo GPS, pessoalmente ela pode também se deslocar para poder fazer a denúncia e nos ajudar. Então é esse trabalho de integração. Nós fizemos também por determinação da presidenta Dilma um reforço nos conselhos tutelares. desde o ano passado. O Rio de Janeiro é um dos estados que está com mais de 80% dos conselhos tutelares com equipamento novo doado pelo governo federal. Então é o veículo, é o computador, é a impressora, tudo para permitir que os nossos conselheiros tutelares, os nossos anjos da guarda das crianças e dos adolescentes estejam em condições de atuar. Eles vão estar de plantão permanente agora durante a Copa, todos os conselhos tutelares, todas as varas de primeira infância. Então nós vamos estar mobilizados. E o importante disto é de que este vai ser um dos grandes legados da Copa. Porque esta agenda de convergência, integrando a rede do governo federal, estadual, municipal, estes equipamentos, como o Disque 100, como o aplicativo Proteja Brasil, tudo isso vai ficar para os grandes eventos que o Brasil tem todo ano. No Carnaval do Rio de Janeiro, a gente movimenta muito mais turista, estrangeiro, nacional, do que vai acontecer agora durante a Copa. Portanto, toda esta rede de proteção articulada vai ficar para atuar anualmente em todos estes grandes eventos que o Brasil promove. Como é o caso do Carnaval do Rio de Janeiro, o Sírio de Nazaré em Belém, as festas juninas do Nordeste, Parada LGBT em São Paulo, Nossa Senhora Aparecida, a Marcha dos Evangelicos, a Marcha com Jesus, ou seja, são eventos que envolvem muita, muito mais gente, eu diria até, do que a própria Copa, que acontece regularmente todo ano e que a gente precisa ter esse legado da estrutura para poder acompanhar, monitorar e reprimir a violência. E agora no programa Bom Dia Ministro, participação da Rádio Rio, Maraeme de Manaus com Walter Corrêa. Bom dia, Walter. Bom dia, ministra. Muito bom dia. E nós aqui, a nossa emissora tem uma preocupação muito grande com esse problema envolvendo aí os direitos humanos e nós trabalhamos muito a campanha da fraternidade que este ano trouxe como tema principalmente o tráfico humano. No último final de semana estivemos também acompanhando um seminário aqui envolvendo esse tema e como o foco, como assunto principal foi o chão da Amazônia e esse problema envolvendo também o tráfico humano. Como a galera sabe e todos os brasileiros também sabem, o Amazonas é uma rota de tráfico humano e eu queria saber já que nós estamos aí próximo à Copa do Mundo, próximo a esse evento que vai trazer bastante turista à capital do Amazonas, ao estado do Amazonas, como o ministério está vendo e quais são os focos que o governo federal em ajuda ao governo do estado e também ao governo do município estarão trabalhando principalmente nesse período. Bom dia para a senhora, ministra, bom trabalho. Muito bom dia, Walter. Nós temos uma preocupação muito especial com a região norte brasileira. A cidade de Manaus, infelizmente, ela tem índices, número de denúncias no nosso Disque 100 de violência, de abuso, quase equivalente a Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Então, veja que é uma situação que nós precisamos estar muito atentos. A presidenta Dilma nos ordenou e nós temos buscado efetivar já no ano passado. Trabalhamos articulados durante a Copa das Confederações, nós fizemos já a agenda de convergência, ou seja, governo federal, governo estadual e prefeitura trabalhando junto, colocando tudo que tem de rede, de equipamento, de pessoal trabalhando para evitar, coibir, reprimir todo e qualquer tipo de violência, abuso, seja contra criança, adolescente, tráfico de pessoas, como você mesmo colocou. Reforçando também os nossos equipamentos de denúncia, porque neste caso, a população é peça-chave. Então, o Disque 100 é muito importante, Walter. A gente pede, inclusive, que vocês nos ajudem a divulgar. Ele é gratuito, a pessoa não precisa se identificar. Percebeu qualquer coisa estranha, aquilo não está certo, está colocando em risco alguém, uma criança. Diz que 100, porque aí nós recolhemos a denúncia e automaticamente encaminhamos para a autoridade mais próxima e que tem a ver com aquela situação. Se é uma delegacia de polícia, se é o conselho tutelar, se é o juizado, se é o Ministério Público. E o outro mecanismo de denúncia, que eu também queria pedir, Walter, para você nos ajudar a divulgar, é o aplicativo Proteja Brasil. Esse aplicativo, as pessoas baixam no seu celular e ele permite que a pessoa, quando aciona o aplicativo, a pessoa tem no entorno de onde ela está naquele momento, todos os equipamentos, todas as autoridades a quem ela pode recorrer para fazer a denúncia e fazer o socorro. Tem a delegacia de polícia, tem o conselho tutelar, tem o hospital, tem a vara da infância e da adolescente. Então, é muito importante porque aí você coloca milhões de pessoas nos ajudando a monitorar, a acompanhar e a fazer com que a gente evite, reprima. No caso de Manaus, nós fizemos agora a última reunião, agora esta semana, para afinar a viola com as autoridades estaduais e da prefeitura, o governo do estado e a prefeitura de Manaus e tem uma série de ações, capacitação, preparação, articulação, distribuição de material, preparar o pessoal que vai receber nos bares, nos restaurantes, nos hotéis. Nós vamos ter ações repressivas. A gente sabe, tem pelas estatísticas das denúncias, a gente sabe os locais onde é mais comum acontecer a violência. Vai ter ação repressiva, agora durante todo o processo. E nós tivemos também um cuidado, nós estamos equipando os nossos conselhos tutelares, que são os nossos anjos da guarda. Então, os nossos conselhos tutelares estão recebendo equipamento. Foram já 24 aí no estado do Amazonas, inclusive a região metropolitana, que recebeu carro novo do governo federal. A presidenta Dilma está fazendo esta doação do equipamento com os recursos do governo federal. Então, é o carro, é o computador, é a impressora, ou seja, é a estrutura para os nossos conselhos tutelares, os nossos conselheiros, os nossos anjos da guarda cuidarem, nos ajudarem a cuidar bem das nossas crianças e adolescentes. Este é o programa Bom Dia Ministro. A TV NBR, a TV do governo federal, está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos durante a sua programação. Agora temos a participação da Rede Brasil de Recife, no Pernambuco, de lá, Jô Araújo. Bom dia, Jô. Bom dia a todos, bom dia, ministra. Bom, o nosso país, o nosso Brasil, tem aí dimensões continentais, várias regiões, com suas diferenças com relação à campanha. Ela vai ter algum diferencial aí adequando as regiões a esse momento que está vivendo o país e grandes eventos esportivos, ministra? Olha, Jô, em primeiro lugar, quero saudar o nosso querido povo pernambucano e dizer que desde o ano passado a determinação da presidenta Dilma foi muito categórica, que nós colocássemos tudo que está ao nosso alcance, que nós articulássemos e integrássemos toda a rede de proteção, de monitoramento, de repressão à violência, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, nós já atuamos assim na Copa das Confederações. Esta semana, nós fizemos a última reunião envolvendo o governo federal, o governo de Pernambuco e a prefeitura de Recife para afinar e está tudo prontinho para a Copa. Então, é o plantão permanente dos nossos conselhos tutelares, dos juizados da Vara da Primeira Infância, Ministério Público, os nossos centros de referência, os CREAS, os CREAS, ou seja, toda esta estrutura pronta para a gente poder atuar com sucesso no monitoramento, na repressão e no encaminhamento de superação de qualquer coisa de violência. Nós estamos reforçando também o sistema de denúncia, muito importante. O nosso Disque 100, que é o telefone gratuito, a pessoa não precisa se identificar, então a gente está pedindo muito, João, inclusive que vocês da imprensa nos ajudem a divulgar o Disque 100, porque aí a gente vai botar milhões de pessoas também olhando, percebendo, denunciando para a gente poder tomar providência. A gente recebe a denúncia e já encaminha automaticamente para o órgão responsável mais próximo de onde está acontecendo o fato comunicado, denunciado por algum brasileiro, brasileira, algum pernambucano. Além do Disque 100, nós estamos com o aplicativo Proteja Brasil. Jô, também ajuda a divulgar. Qualquer pessoa baixa o aplicativo no seu celular. O que é que faz o aplicativo? Quando a pessoa aciona, já no celular aparece toda a rede de proteção que está perto de onde a pessoa está. Então, ali tem o telefone da delegacia de polícia, do juizado, do conselho tutelar, ou seja, a pessoa, então, rapidamente pode acionar ou por telefone ou se ela quiser ir pessoalmente também, no caso de um socorro levar para o hospital, aí tem no GPS também como é que chega. Então, é esta rede que nós precisamos tanto manter e eu considero, Jô, este um dos grandes legados da Copa, porque nós não vamos mais abandonar essa integração, é sucesso. Então, se você faz isso com sucesso num evento como este da Copa, integrando toda a estrutura do governo federal, do governo estadual, da prefeitura, você reforçando os nossos mecanismos de denúncia, sensibilizando a população para nos ajudar. Eu tenho certeza que isso vai ficar e nós vamos aplicar muito bem para os grandes eventos. Eu tenho certeza absoluta que o galo da madrugada movimenta muito mais turista e gente do que vai movimentar a Copa. e o galo da madrugada tem todo ano. Portanto, ter essa estrutura pronta, preparada para a gente fazer o monitoramento à repressão vai ser muito importante para a gente ter nos grandes eventos que o Brasil realiza todo ano, como é o carnaval em Pernambuco, em Recife, como é em Salvador, como é no Rio de Janeiro, como é o dia de Nossa Senhora Aparecida, como é a marcha dos evangélicos com Jesus, como é o sírio de Nazaré em Belém, as festas juninas no Nordeste, todos esses eventos que movimentam muito turismo e são situações de risco para as nossas crianças e adolescentes. Então, ter a estrutura articulada entre as três áreas de governo, federal, estadual, municipal, e ter os mecanismos de denúncia o Disque 100 e o Proteja Brasil é muito importante. Eu tenho certeza que nós vamos contar com a ajuda da nossa querida imprensa sempre. E agora nós temos a participação da Rádio Correio 98 FM de João Pessoa na Paraíba com Sandra Macedo. Alô, Sandra, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, ministro, bom dia a todos. Ministro, ainda com relação à aproximação da Copa do Mundo, existe um aumento no número de turistas no país, consecutivamente um aumento na exploração das crianças e dos adolescentes. Mas, por exemplo, uma cidade como João Pessoa, que é uma cidade que fica próxima, Natal, Recife, onde haverá os jogos, existe alguma campanha para as cidades que ficam próximas onde também as crianças são muito exploradas? Olha, Sandra, nós estamos com uma ação muito focada, estruturada para as regiões onde vão ocorrer os jogos. É claro que aí no Nordeste nós temos uma situação muito peculiar, porque a distância entre João Pessoa e Recife é mínima. Nós poderíamos até dizer que está quase numa grande área onde os turistas vão circular. Portanto, a rede que está montada com o foco nas sedes da Copa, ela também está disponível e estruturada para atender as capitais e as cidades próximas. por isso que nós fizemos um trabalho, a presidenta Dilma nos orientou a equipar os nossos conselhos tutelares, no caso da Paraíba, nós estamos com 42 conselhos tutelares com carro novo, com equipamento para poder atuar, são os nossos anjos da guarda no trato direto e imediato das nossas crianças e adolescentes e nós estamos incentivando e eu quero pedir a tua ajuda, Sandra, para a gente divulgar os dois mecanismos de denúncia que estão gratuitamente disponibilizados para a população. O primeiro é o Disque 100, a pessoa viu alguma coisa de errado, percebeu algum tipo de violência, tem alguma criança ou adolescente ameaçado, Disque 100 porque a gente recebe a denúncia e automaticamente aciona a autoridade correspondente mais próxima ou o Conselho Tutelar ou o Juizado ou o Ministério Público ou a Delegacia de Polícia. E o outro mecanismo é o aplicativo Proteja Brasil. Então a pessoa põe lá no seu celular o aplicativo Proteja Brasil, viu alguma coisa errada, aciona o aplicativo, aparece já na telinha do telefone tudo que tem no entorno para ela poder socorrer, evitar aquele abuso, aquela violência. Então tem ali o telefone ou o caminho para chegar na delegacia, no hospital, no Conselho Tutelar. Então nós queríamos muito, Sandra, e é muito importante isso, a gente não só fazer a rede, a integração da estrutura que o governo federal tem, que os governos estaduais têm, que as prefeituras têm, mas envolver a população. Os nossos grandes auxiliares no combate, na luta, tolerância zero para a violência sexual e abuso de criança e adolescente é a participação da população. Então, diz que sem, proteja Brasil, são os mecanismos que estão aí na mão das pessoas para elas nos ajudarem. Não só agora durante a Copa, Sandra, porque toda essa estrutura, todo esse mecanismo vai ficar de legado. Eu terminei de dar a entrevista agora numa rádio de Recife. o carnaval, o galo da madrugada, reúne todo ano muito mais gente do que vai reunir a Copa. As festas juninas, eu não tenho a menor dúvida, a festa junina de Campina Grande aí na Paraíba movimenta todo ano milhares de pessoas. Então, são estruturas que a gente precisa ter e esse vai ser o grande legado da Copa para a gente estar atuando articulado com as três esferas de governo, com a rede de denúncia, com os mecanismos de denúncia para a gente poder atuar e ter todo ano. Copa é de vez em quando, mas São João é todo ano, carnaval é todo ano e a gente precisa estar preparado para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Estamos entrevistando a ministra dos Direitos Humanos Ideli Salvat, nossa convidada de hoje no programa Bom Dia Ministro, transmitido pela EBC Serviços. E agora temos a participação da Rádio Verdes Mares de Fortaleza com Alex Mineiro. Alô Alex, bom dia. Bom dia, Luciano Deixas, bom dia, ministra, presidente do Brasil Ideli Salvat, ministra, o que de modo que tem que ela se fortaleza, a senhora pode destacar como avanço do governo federal neste último ano para proteger crianças e adolescentes não apenas do abuso e da exploração sexual, mas também do trabalho infantil, do uso indevido de álcool ou outras drogas e até do sequestro ou de desaparecimento. Olha Alex, nós temos assim uma determinação da presidenta Dilma muito clara. Tolerância zero. Então, nós estamos trabalhando em primeiro lugar, reforçando o trabalho dos nossos conselhos tutelares. Os conselhos tutelares são os nossos anjos da guarda, eles estão presentes em todos os municípios. então nós estamos desde o ano passado equipando os nossos conselhos tutelares. É o veículo, é o computador, é a impressora, é toda a estrutura para que os nossos anjos da guarda em todos os municípios estejam melhor equipados, preparados. Temos feito também os cursos de capacitação. E no ano que vem, Alex, nós vamos ter algo absolutamente inédito e eu considero importantíssimo, estratégico. pela primeira vez nós vamos fazer eleição num único dia dos conselhos tutelares do Brasil inteiro. Então, como a eleição vai ser numa única data, nós vamos ter a oportunidade de fazer um grande trabalho de conscientização, de preparação para que a população escolha os melhores, porque para cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes, nós precisamos ter os melhores, atuando, preparados e bem escolhidos pela população. Então, a gente está trabalhando nesta linha com muita força, com muita, no caso aí do Ceará, nós já temos 48 conselhos tutelares com estes equipamentos e também uma boa parte dos nossos conselheiros tutelares do Ceará participaram dos treinamentos e da capacitação. A outra questão é de que esta estrutura que nós estamos montando, que nós já treinamos na Copa das Confederações e que agora nós vamos colocar para valer e aperfeiçoando agora na Copa do Mundo, isso vai ficar como legado. Depois de ter trabalhado junto governo federal, governos estaduais e prefeituras, colocando toda a rede integrada, então é toda a estrutura que o governo federal tem, os governos estaduais têm e as prefeituras têm trabalhando junto. Então é o Conselho Tutelar e a Delegacia de Polícia, é o Centro de Referência CRES, CRAS, o Judiciário, a Vara, da Infância e da Adolescência, o Ministério Público, nós estamos trabalhando tudo junto, tudo de plantão, tudo articulado, tudo com a rede da denúncia, do Disque 100 e do aplicativo Brasil, para a gente poder receber e atuar. Então isso vai ficar de legado, porque Copa é de vez em quando, o Brasil está sediando apenas a segunda, mas Carnaval em Fortaleza tem todo ano, a gente tem eventos, festas juninas todo ano, a gente tem eventos religiosos todo ano, como Nossa Senhora Aparecida, Padre Cícero, Sírio de Nazaré, e a gente precisa estar, a marcha com Jesus, dos evangélicos, tudo isso precisa estar, a gente precisa estar preparado, articulado, organizado para proteger as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, eu considero esse um dos grandes legados que a Copa vai deixar, é esse trabalho conjunto, articulado, integrado, em rede e principalmente fazendo a parceria com a população, o Disque 100. É muito importante, Alex, nos ajudar a divulgar. A pessoa observou, percebeu, está desconfiado, Disque 100. Aí a gente recebe a denúncia e encaminha para o órgão correspondente, o mais próximo e o mais adequado para averiguar e eliminar aquela suspeita de violência ou se ela efetivamente está acontecendo. E o outro aplicativo Proteja Brasil, todo mundo, uma boa parte da população, felizmente, melhorou a renda, tem emprego, está com o seu telefone na mão, então, baixa o aplicativo Brasil e lá no aplicativo, no entorno, já dá, a pessoa mesmo já pega ali no aplicativo o telefone da delegacia do Conselho Tutelar, tem no GPS se ela quiser ir pessoalmente, vai pessoalmente, tem o endereço do hospital, então, é muito importante, Alex, a gente está trabalhando muito, a ordem da presidenta foi muito clara, a presidenta Dilma disse, tolerância zero, vamos trabalhar a gente porque as nossas crianças, nossos adolescentes precisam de proteção. Ministra Ideli Salvat, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui no programa. Bom dia, ministra. Eu é que agradeço a oportunidade e vou terminar dizendo o que nos disse o Maurício de Souza, ele nos visitou na semana passada e ele disse assim, diz que sem para ficar sem violência contra as crianças e os adolescentes. Muito obrigado. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Bom Dia Ministro que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Eu sou o Luciano Seixas, nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti